Tudo bem, pessoal? Passando aqui para convidar todo mundo para a leitura do meu artigo na Veja dessa semana. Eu me lembro de um fato que sempre me chamou muita atenção. Quando o Donald Trump ganhou as eleições, lá em 2016, o Barack Obama, que estava saindo do poder, ele fez um discurso, um pronunciamento, uma entrevista, lá naqueles jardins da Casa Branca, ali, muito importante, muito especial, onde ele disse, olha, eu sei que tem muita gente chateada com o resultado das eleições, a democracia é assim, quem perde vai para casa, pensa nos próprios erros, dá uma limpada, meio que enxuga as lágrimas, assim, e volta, dá volta por cima, exatamente para ganhar as eleições na próxima rodada. É assim que é feita a democracia. É natural que... quer dizer, a democracia não é uma linha reta, é um zigue-zague. E é bom que seja assim. É bom que seja assim. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos, quando você tinha... Primeiro lá o George Bush, eu me lembro da teocracia americana, tendo toda uma nova direita, você do Tea Party, etc. Bom, depois o Obama ganha as eleições, não é? A fina flor do progressismo americano, enfim, um homem comprometido com os direitos civis, etc. Mais a esquerda no espectro político americano. Depois vem Donald Trump. E fica quatro anos, depois ele perde as eleições e entra Joe Biden, entra o Partido Democrático novamente. Agora vai ter novas eleições. Mas as pesquisas, especialmente nos swing states, dão hoje, falta mais de três meses para as eleições, uma leve vantagem para o Donald Trump. Pode ser que ele ganhe, pode ser que não ganhe. Mas, digamos assim, esta lição do Barack Obama sobre o que, no fundo, é a democracia, onde todos no final ganham, nesse zigue-zague. Por quê? Porque, se não ganham, podem voltar quando perdem e têm um certo sofrimento, mas esse sofrimento faz parte do jogo. Essa é uma grande lição. Essa é uma grande lição. Nos últimos anos se desenvolveu algo mais sombrio, na minha visão, que é o que eu chamo de uma retórica existencial na política, na democracia, ou sobre a democracia. Dizendo que o outro lado do jogo não é só um adversário político, ele é um inimigo da própria democracia, ou ele é um inimigo do país, ou, muitas vezes, é um inimigo do planeta, ou da civilização. Esse discurso especialmente foi dado pelos democratas contra o Donald Trump, não é à toa que ele acabou sendo identificado, retratado, em muitas revistas, artigos, como o próprio Hitler americano. Parece meio absurdo dizer assim, mas se a gente olhar lá a capa da The New Republic, importante, revista americana, coisa de um mesmo, um pouco mais atrás, está lá na capa. A capa é o Hitler e o Trump. Quando você chama alguém de Hitler, você comete... Você pode dizer assim... Então, obviamente, é muito mais do que um exagero, uma falácia do espantalho absurda, talvez a pior de todas. Mas a pergunta constrangedora que se faz é o que se faz com o Hitler, o que se faz com o Führer? Quem não concordaria com a execução do Führer? Quem não consideraria que ele deveria ter sido executado? E no próprio texto da matéria, dessa revista, está lá dizendo assim, olha, muita gente achou que era um exagero na época falar do Hitler, nos anos 30, na Alemanha, e olha só o que aconteceu. Quer dizer, claramente está induzindo uma analogia com o nazismo, com coisas muito graves na história. Então, a pergunta é, isto acaba sendo, esse discurso existencial, que é fruto muito da radicalização, das redes sociais, das guerras culturais, da nossa democracia, acho que tem muitas raízes aí para se entender esse processo, ele acaba sendo um indutor da violência, quer dizer, então, de certa maneira, ele não diz assim, olha, tem pesquisas que mostram isso claramente, na Universidade de Chicago, recentemente, 10% do eleitor americano, nós estamos falando de 25, 25 milhões de pessoas, potencialmente, acham que uma solução violenta, ou algum nível de violência para impedir a vitória do Donald Trump é plausível. Então, assim, isso vem de todos os lados, mas, digamos assim, em algumas figuras, isso acaba já nos representando, essa retórica do risco existencial, que acaba sendo uma antessala para soluções eventualmente fora do âmbito propriamente democrático. Se é para salvar a civilização, se é para impedir a ascensão do novo Hitler americano. Então, isso é muito grave, eu acho que é uma reflexão que, em boa hora, vários lados do espectro político vem fazendo. A política é uma coisa, os adversários são uma coisa, essa oscilação de poder, esse zig-zag, como se falava, o Barack Obama, positivo, é saudável, faz parte da democracia. A guerra da soma zero, a guerra resistencial, a guerra de civilizações, etc., 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 Bom, aí nós já entramos num outro terreno muito mais perigoso. Mas não vou dar mais spoiler, eu trato disso no meu texto, acho que é um grande tema da democracia contemporânea. Fica aqui o convite para todo mundo, e semana que vem eu volto aqui. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho